Bom dia, Novo Infantil! É muito bom estar aqui com vocês, porque agora vai começar a Hora da Música! E eu sou o Tio Estênio. Eu sou a Tia Camila. E agora nós vamos cantar, dançar e aprender mais sobre Deus. Muito bem! Agora você vai ficar de pé aí na sua casa, porque você vai dançar e cantar com muita alegria. Lembrando que os meninos vão seguir os passos do Tio Estênio. E você, menina, com a Tia Camila. Vamos cantar! Baixando aí na sua casa, Novo Infantil! Muito bem! A Bíblia é um livro de histórias sem iguais. Ensina sobre a vida e Deus quer muito mais. É o livro mais famoso que o mundo todo lê. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro de histórias sem iguais. Ensina sobre a vida e Deus quer muito mais. É o livro mais famoso que o mundo todo lê. A Bíblia é mandamento. A Bíblia é sagrada. A Bíblia é decreto. A Bíblia é inspirada. A Bíblia é a palavra de Deus. Machando! Muito bem! E ainda de pé, vamos dançar e cantar com muita alegria mais uma música! O sabão lava! O sabão limpa! O sabão lava! O sabão limpa! Um lado e um outro assim, ó, com o Tio Estênio. Muito bem, Novo Infantil! O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. O sabão lava, o sabão limpa! O sabão lava, o sabão limpa! Balançando assim, ó, pro lado pouco. Muito bem, Novo Infantil! Vocês tão dançando muito bem aí, cara! Muito bem! E agora chegou o momento que eu adoro muito. Que é o momento que a gente vai brincar, aprender e se divertir. Que é o nosso quadro do... É legal e não é legal! E na nossa brincadeira de hoje, que tá muito legal, eu vou chamar aqui o tio Roberto e a tia Camila pra participar da nossa grande brincadeira que vai acontecer no nosso campo de batalha. E vai ser da seguinte maneira, cada tio vai ter dez oportunidades de derrubar o maior número de alvos ali. Então, nós vamos começar com o tio Roberto e os meninos vão torcer pro tio Roberto aí, tá bom? Então, no três, dois, um... Valendo, tio Roberto! Muito bem, passou perto! Quase! Tio Roberto derrubou um, dois pinos! Muito bem, vamos lá, Novo Infantil! Torcendo pro tio Roberto! Muito bem, mais um pino! Uau, tio Roberto! Tá demais, tá derrubando muitos pinos! Uau, dois de uma vez só! Uau, tio Roberto! Continue torcendo, Novo Infantil! Muito bem, terminou, terminou! E agora, nós vamos contar quantos alvos o tio Roberto derrubou! Vamos lá, tio Roberto! E é um... É dois... Três alvos... Quatro alvos! Muito bem, tio Roberto! Cinco alvos! Parabéns, tio Roberto! E agora, as meninas vão torcer pra tia Camila, porque chegou a vez dela de ir pro nosso campo de batalha, derrubar os nossos alvos! No três... Dois... Um... Valendo, tia Camila! Vamos lá, meninas! Torcendo pra tia Camila! Quase! A tia Camila derrubou! Uau, derrubou um! Vamos lá, tia Camila! Mais um, mais um... Dois pinos! Muito bem, tia Camila! Quase! Vamos torcer, crianças! Muito bem, tia Camila! Olha só! Ela foi longe demais agora! Muito bem, tia Camila! Uau, parabéns agora! Nós vamos contar quantos alvos a tia Camila conseguiu derrubar! E foi um! Mais outro, tia Camila! Caiu lá no chão! Dois! Muito bem! Três! Quatro! Cinco! E... Cinco alvos! E a nossa brincadeira terminou empatada no nosso campo de batalha! Mas como nós somos cavaleiros, tio Roberto, nós vamos deixar a tia Camila começar a mostrar a nossa placa pras crianças hoje! Muito bem, Nova Infantil! Veja essa imagem! A criança está fazendo a meditação completamente! E Nova Infantil, fazer essa meditação por completo! Isso é legal ou não é legal? É legal! Muito bem! É legal quando você faz sua meditação por completo! Porque assim você aprende o que Deus quer te ensinar! E você se torna uma criança mais inteligente! E tio Stênio, quando é legal, eu coloco aqui no nosso quadro do Rosto Feliz! Muito bem, tia Camila! Agora ia ver o tio Roberto mostrar a placa dele aqui pras crianças do Nova Infantil! Olha essa imagem do Nova Infantil! Essa criança aqui não quer fazer a meditação! Ela está reclamando e chorando! E não fazer a meditação completamente! Isso é legal ou não é legal? Não é legal! Sabe por que não é legal? Porque quando você não quer fazer a sua meditação assim, você não aprende aquilo que Deus quer pra sua vida! E por isso isso não é legal! E tio Stênio, se não é legal, eu vou colocar essa imagem aqui ó! No rosto triste! Porque não é legal! Muito bem, tio Roberto! E agora que as crianças aprenderam que é muito legal fazer a meditação completamente, agora você vai ficar de pé aí na sua casa, porque nós vamos dançar e cantar com muita alegria! E agora que as crianças aprenderam que é muito legal! Uma palma da mão na minha família! Paraí, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim! Paraí, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim! Ele me salvou e me deu perdão, e agora vivi em meu coração! Paraí, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim! E agora o nome do tio pegue seu instrumento aí na sua casa e toque bem bonito Isso, muito bem, olha a tia Camila tocando a sua flauta Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim Ele me salvou e me deu perdão E agora vive em meu coração Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim Toque seu instrumento aí, nome infantil Muito bem, muito bem, agora você pode sentar, nome infantil Vocês estão dançando, ó, muito bem Mas tia Camila, como foi a sua primeira semana na nossa grande batalha? Tio Estênio, foi difícil, mas ufa, eu consegui falar todos os meus versículos Uau, tia Camila, parabéns Mas será que os nossos soldados conseguiram? É isso que nós vamos ver agora A semana do Soldado 01 não está sendo nada fácil Ele está lutando contra as distrações A TV com desenhos e filmes Os jogos eletrônicos e o videogame estão atrapalhando o Soldado 01 A vencer essa batalha Ele estava quase conseguindo terminar a sua meditação Mas o inimigo o atacou durante a semana E agora ele está quase sendo derrotado Eu não posso deixar esse inimigo me vencer Eu estou quase completando a minha missão Eu não vou parar agora Eu sou filho do Senhor E devo viver como filho da luz Então, sai de distração Pelotão Pelotão, sentido Pelotão, descansa Pelotão, meus parabéns Nós cumprimos mais uma missão Para a glória do nosso grande general A missão ainda não acabou Temos mais uma semana de batalha E eu quero saber agora Como foi a semana de vocês A minha semana foi muito boa, senhor Com o seu conselho Eu consegui vencer o desânimo E cumprir o nosso segundo desafio Muito bem, 02 Você foi uma grande vencedora Continue assim E você, 01 Como foi a sua semana? Não foi nada fácil, senhor O inimigo me atacou Eu quase fui destruído Mas aí eu lembrei da palavra do nosso general Consegui forças para vencer o inimigo Não foi fácil, mas eu consegui Muito bem, 01 Você foi um grande guerreiro Eu tenho certeza que o nosso grande general Está muito feliz com a vitória de vocês Soldados, acaba de chegar aqui em minhas mãos O nome de todas as crianças do Nova Infantil Aqui da NIB e da NTB Que foram 100% no seu desafio E memorizaram todos os versículos da sua semana Agora nós vamos ao telão Que nós vamos fazer um prêmio Para animar elas ainda mais Tá bom? Vamos ao primeiro nome Então, Nova Infantil Fique na torcida aí com a sua família Porque quem sabe o seu nome não sai aqui No nosso telão Vamos ao primeiro nome do primeiro sorteado Vamos lá? Heitor Gabriel Torres Rosas Parabéns, Heitor Você foi o nosso primeiro sorteado Continue aí torcendo Quem sabe agora Nova Infantil É o seu nome que sai aqui Vamos ao nosso segundo sorteado Então, segundo nome Segundo nome Júlia Ellen Rezende Parabéns, Júlia É isso aí Continue meditando Continue memorizando, tá bom? Vamos ao nosso terceiro nome Então, vamos lá Vamos lá Continue na torcida Victor de Jesus Pereira É isso aí, Victor Muito bem Vamos agora ao nosso quarto premiado de hoje Quarto premiado Continue na torcida Vamos lá Isabela Rodrigues Almeida Isabela Agora foi você, Isabela Agora vamos ao quinto sorteado de hoje Vamos lá Continue na torcida aí com a sua família Vamos lá, vamos lá Valentina Torres Afonso Valentina Você foi a nossa quinta sorteada de hoje, Valentina Olha, Nova Infantil Continue meditando Continue memorizando Porque quem sabe na semana que vem Ou nessa semana mesmo Porque o prêmio ainda não acabou Então, Nova Infantil Você pode ganhar esse lindo prêmio aqui Que nós mesmos vamos deixar na sua casa Então, vamos agora continuar com os nossos sorteios de hoje Aqui no telão Vamos lá Sexto nome Continue torcendo aí, Nova Infantil Com a sua família Marcos Eduardo Passos Leite Marcos, foi você, Marcos Parabéns Vamos ao nosso sétimo nome Do sétimo sorteado aqui hoje Vamos lá Continue torcendo Torcendo aí Rafael da Silva Cavalcante Parabéns, Rafael Oitavo sorteado agora no telão Vamos lá Oitavo sorteado Samuel Samuel Celane Bezerra Samuel Parabéns, Samuel 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 Muito bem, Samuel Comemore aí com a sua família, tá bom? Vamos agora ao nono nome aqui do nosso sorteado de hoje no telão Vamos lá Tarso Tavares Moraes Parabéns, Tarso Agora vamos ao nosso último sorteado Nosso décimo sorteado Então, fique na expectativa aí, Nova Infantil Com a sua família Porque quem sabe agora Não é o seu nome que vai aparecer no telão Vamos lá Décimo nome, décimo nome Davi Andrade de Alencar Davi, parabéns Você foi o nosso último sorteado de hoje Nova Infantil Continue fazendo a sua meditação Memorizando os seus versículos Porque quem sabe na próxima semana Não é você que está ganhando esse lindo prêmio aqui No nosso telão E é sorteado aqui com a gente, tá bom? Esse foi o nosso sorteio de hoje Soldados Agora é com vocês Vocês não podem desanimar jamais Permaneçam firmes E cumpram o desafio completamente Do nosso grande general Lembre-se de uma coisa Juntos nós vamos conseguir vencer Pelotão Sentido Pelotão Direita Você que foi sorteado O seu responsável vai receber uma ligação Para confirmar o seu endereço E você receber o seu prêmio E se você não conseguiu Não desista Lembre-se Deus te criou com uma super mente E você pode memorizar o que você quiser Muito bem E lembrando que você tem até hoje Ao meio-dia Para enviar os seus versículos Para o seu professor de rebanho Porque semana que vem Nós teremos mais sorteios E agora Fique de pé Para nós cantarmos Mais uma música Agora em inglês E agora em japonês Sua sumarashi Sua sumarashi Sua sumarashi Guarra-xi No chu E agora em espanhol Deus é tão bueno Deus é tão bueno Deus é tão bueno É tão bueno para mim Deus é tão bueno Dios é tão bueno Deus é tão bueno É tão bueno para mim Português Deus é tão bom Aleluia Deus é tão bom Aleluia Deus é tão bom É tão bom pra mim É tão bom pra mim É tão bom pra mim Muito bem Novo Infantil Pode sentar E pra encerrar Nossa Hora da Música Nós vamos falar Com o nosso Deus Então, aí na sua casa, faça a mão de oração e repita o que o tio Stênio disser. Senhor, me ajude a cumprir o meu Palavra Feste 100%. Em nome de Jesus, amém. E Nova Infantil, no próximo domingo, estaremos esperando por você. Mas não saia daí, porque agora vai começar a nossa História Bíblica. Bom dia, Nova Infantil. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez esse domingo. Eu sou a tia Diana e agora nós estamos na hora da História Bíblica. Mas antes, você lembra o que a gente faz? A gente lembra as nossas regras. E quantas regras nós temos aqui, Nova Infantil? Lembra aí? Três regras muito importantes. Então, agora eu vou chamar a tia Camila, que vai me ajudar aqui a mostrar as nossas regras. Olha só. Vamos lá, então. Nossa primeira regra é sentar corretamente. E aqui no Nova Infantil, a gente senta corretamente com perninha de chinês, não é? Mas aí na sua casa, você pode procurar um sofá, uma cadeira, ou sentar no chão também com perninha de chinês, não é, tia Camila? E ficar bem comportado para prestar atenção, ó, em tudo que você vai ver aqui, tá bom? Correto, então. Então, vamos para a nossa segunda regrinha. É prestar atenção. Olha aqui como as crianças estão, ó, olhando para a professora, prestando atenção em tudo. Então, você vai abrir os seus ouvidos aí, vai abrir bem os olhos, para ver tudo que vai ser contado aqui, para você não perder nenhum detalhe da história. E olha, agora nós vamos para a nossa última regra. Olha aqui. Fazer silêncio. Mas aqui no Nova Infantil, a gente faz silêncio com o corpo todo, lembra? Então, não é para você ficar se mexendo, aí bagunçando, nem nada disso. Você vai, ó, prestar atenção aí para o seu vídeo, para você não perder nada da história, certo? Muito bem, então, agora que nós já revisamos nossas regras. Eu agradeço, tia Camila. Muito bem, crianças. Agora, antes da nossa história, a gente vai revisar rapidinho a nossa história da semana passada, tá bom? Então, nós vamos aqui para o nosso mapa da vida de Jesus. Olha só quantas coisas Jesus já fez. Quantas lições nós já aprendemos com ele. Então, você lembra? Jesus chamou os seus discípulos. Olha aqui. Lembra? O que ele fez? Eles entraram no barco, prepararam tudo. E Jesus, então, falou, vamos atravessar o mar da Galileia para a gente ir para outra cidade. E eles prepararam tudo. Jesus entrou no barco, os discípulos também. E eles, então, foram navegando, começaram a navegar para ir para outra cidade. Lembra de uma coisa? Jesus, ele era totalmente Deus, mas era totalmente homem. Ele sentia sono, cansaço, ele ficava com fome. Nesse dia, Jesus estava muito cansado. Crianças, lembra? Ele já tinha feito muitas coisas, muitos milagres, ajudado muitas pessoas. E aí, então, Jesus entrou lá no barco. Vocês lembram o que ele foi fazer? Lembra aí, novo infantil? Fala para quem está aí perto de você. Os discípulos, então, foram aqui para o outro lado. E Jesus foi lá para a parte de trás do barco. E ele foi dormir. Jesus estava muito cansado. E aí, eles estavam navegando, muito legal. Mas vocês lembram o que aconteceu, crianças? Lembra aí da sua casa? De repente, os ventos começaram a soprar. E aí, olha só. Aquelas ondas, vocês lembram como elas ficaram? Muito fortes. E os discípulos começaram a ficar desesperados. Eles já sabiam o que fazer porque eles eram pescadores experientes. Mas, naquela hora, eles ficaram muito apavorados, morrendo de medo. As ondas começaram a subir. De repente, lembra o que mais aconteceu? Lembra aí? Fala para a pessoa que está perto de você. Olha só. Começou a cair uma grande tempestade. Os raios, trovões, relâmpagos. E eles começaram a ficar mais desesperados ainda. E eles não sabiam o que fazer. Aí, eles falaram uma bobagem. Olha, lembra? Eles falaram. Alguém falou. Jesus, tu não te importas que a gente vai morrer? Ai, que pergunta boba, não é, crianças? Claro que Jesus se importa conosco. Ele quer saber tudo da nossa vida. Mas o medo era tão grande dos discípulos que eles não pensaram no que eles estavam falando. E aí, então, ó. Lembra o que Jesus falou para eles? Ai, Jesus levantou de lá. De repente, Jesus disse assim. Aquiete-se, vento. E aí, lembra o que aconteceu? Os ventos foram ficando mais fracos, mais fracos. E olha só. As ondas começaram a baixar. E aquela tempestade começou a parar. E depois ele falou outra coisa. Lembra aí? Acalme-se, mar. E o mar foi parando. A tempestade também. Olha só. E tudo ficou em paz. Uau, que legal. Sabe de uma coisa, crianças? O mar e os ventos conheciam a voz de Jesus. Eles já tinham ouvido, porque foi o próprio Jesus que criou todas as coisas. Olha só. Jesus falou para os discípulos. Vocês, eu não acredito que vocês ficaram com medo. Vocês não viram, não sabem quem eu sou? Vocês não viram o que eu fiz? Ai, aqueles discípulos estavam com tanto medo. Que eles não lembraram que eles estavam com o próprio Criador do mundo todo. E lembra o que nós aprendemos, criança? A lição que nós aprendemos com Jesus, eu não preciso ter medo. Isso mesmo, você não precisa ter medo de nada. Porque Jesus, ó, cuida de você, cuida de mim. Ele não deixa nada de mal acontecer conosco. Isso que nós aprendemos, que eles são maravilhosas, crianças. E hoje nós vamos aprender mais uma lição especial com Jesus. Então agora, a gente vai ficar com a nossa história bíblica, que a tia Sara vai contar para a gente. Tchau. Bom dia, Nova Infantil! Que bom estar com você aqui nessa manhã, para juntos nós aprendermos mais uma história do melhor livro de todos, que é a Bíblia. Eu me chamo Sara e eu vou contar a história para você hoje, tá bom? Tudo o que nós falamos aqui, nós tiramos da Bíblia, que é a Palavra de Deus. Deus escreveu este livro para que eu e você aprendêssemos a viver uma vida que agrada a Deus. Que Deus maravilhoso, não é verdade? E antes de começar a história, eu queria perguntar uma coisa de você. Você já foi convidado para ir à casa de uma pessoa? É tão legal quando é uma pessoa especial que convida a gente, não é verdade? Porque lá na casa desse amigo, dessa pessoa especial, você pode brincar, você pode conversar, fazer um lanche gostoso. É muito legal. E você sabia que Jesus também foi convidado para a casa de uma pessoa? Mas será que essa pessoa gostava de Jesus? Como é que será que foi essa visita? A pessoa que chamou Jesus se chamava Simão. Vou mostrar a casa dele para você, olha só. Olha que casa bonita. Uau! E Simão era um fariseu. Os fariseus eram homens muito religiosos. Eles se achavam muito certinhos, que sempre faziam tudo certo. E por causa disso, não precisavam pedir perdão de pecados. Muitos fariseus não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, que veio a este mundo salvar e perdoar pecados. E Jesus estava lá na casa de Simão para esse jantar especial. Mas, com certeza, tinha outras pessoas lá também. Com certeza tinha outras pessoas da família de Simão. Talvez até outros mestres da lei também. Outros fariseus estavam ali naquela casa. Mas muitos deles, lembra? Não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. O que será que vai acontecer nesse jantar? Então, eles estavam lá naquela casa e começaram a se organizar para a refeição. Jesus foi lá, tomou um lugar, a mesa, junto com as pessoas. E eles estavam para começar o jantar. Quando, de repente, você nem imagina o que foi que aconteceu. Uma mulher entrou naquela casa. E imagina só, quando ela estava entrando lá, as pessoas começaram a cochichar, a falar baixinho. Coisas do tipo assim, o que essa mulher está fazendo aqui, hein? Ai, ela é muito mal educada, ela devia ter vergonha. As pessoas começaram a pensar mal dela. Sabe por quê? Porque aquela mulher tinha feito muitas coisas erradas na vida. Mas ela queria pedir perdão pelos seus pecados. E ela entendia que só Jesus salva e perdoa pecados. Por isso, quando ela descobriu que Jesus ia estar na casa de Simão, ela correu para lá. E ela foi andando, andando em direção a Jesus. E não ligou para o que as outras pessoas pensavam dela. As pessoas achavam que ela era uma grande pecadora. Mas, nome infantil, você sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que você faz, que você diz, que você pensa, que desagradam a Deus. Por exemplo, quando você bate no seu irmão porque você ficou chateado, porque ele não quis dividir um brinquedo com você, isso é pecado. Quando você não obedece a sua mãe na primeira vez, isso também é pecado. Quando você mente para uma professora, um responsável, alguém que cuida de você, isso também é pecado. E eu sei que você já deve ter feito uma dessas coisas. Mas sabe de uma coisa? Jesus veio para salvar e perdoar os seus pecados. Porque todas as pessoas nasceram com pecado no seu coração. Todas as pessoas são pecadores. Assim como aquela mulher precisava de perdão, assim como aquela mulher havia nascido com pecado, eu e você também nascemos e nós precisamos de Jesus para nos salvar e nos perdoar. Porque ela entendia isso, ela foi até Jesus, não teve medo, não ligou porque as pessoas estavam pensando. E você está vendo o que ela tem nas mãos? O que será isso? É um vaso, mas não é qualquer vaso. É um vaso muito especial, feito de alabastro. Repete essa palavra comigo. Alabastro. Alabastro é uma pedra muito preciosa. Aquele vaso era algo muito especial. E você sabia que dentro dele tinha um perfume? Ai, devia ser um perfume muito cheiroso. Só que esse vaso era diferente. Sabe por quê? Porque o único jeito de tirar o perfume daqui de dentro era quebrando o vaso. Porque ele não tinha tampa. Já imaginou? Esse perfume não era como os vidros que a sua mãe tem na sua casa, que é só tirar a tampa e ela consegue passar assim, espirrar no corpo. Não. Precisava quebrar o vaso. E uma vez quebrado, não tinha mais jeito. Tinha que usar todo o perfume. Aquela mulher foi até Jesus com aquele vaso. E quando ela chegou perto dele, ela se jogou aos pés de Jesus e começou a chorar. Ela chorava e chorava. E eram tantas lágrimas que saíram dos olhos dela que ela molhou os pés de Jesus. E ela beijava os pés de Jesus e depois ela começou a enxugar com os seus próprios cabelos. Uau! Sabe por que aquela mulher chorava tanto, Novo Infantil? Porque ela devia lembrar das coisas erradas que ela tinha feito. E ela estava muito arrependida. Ela queria que Jesus perdoasse os seus pecados. E sabe o que foi que ela fez? Ela pegou aquele vaso de alabastro e ela quebrou. E começou a derramar o perfume nos pés de Jesus. Imagina só aquele cheiro gostoso de perfume em toda a casa. Jesus viu a atitude daquela mulher e ficou muito feliz porque ele entendeu que ela estava dando tudo o que ela tinha de precioso. E ela estava realmente arrependida de todos os seus pecados. Mas as pessoas que estavam ali não gostaram nadinho do que essa mulher tinha feito. Simão até pensou assim se Jesus fosse mesmo o profeta ele ia saber que essa mulher aí não devia estar fazendo esse tipo de coisa ele ia saber que essa mulher é uma pecadora. Mas o que Simão não sabia é que Jesus conhece os nossos pensamentos. Ele sabia o que Simão estava pensando. Por isso Jesus contou uma história. Ele olhou para Simão e disse assim Simão eu queria te contar uma coisa. Aí Simão disse Fale mestre Dois homens deviam uma grande quantidade de dinheiro. Dois homens deviam dinheiro para uma pessoa. Um devia 500 denários 500 denários é muito dinheiro. E o outro devia 50. 50 é bem menos que 500 na verdade. E nenhum desses dois homens tinham como pagar essa dívida. E por eles não terem como pagar a dívida as duas foram perdoadas. Simão quem você acha que vai amar mais a pessoa que perdoou a dívida? O que devia 500 que é muito dinheiro ou o que devia só 50? Aí Simão pensou e disse assim Ah, eu acho que a pessoa que devia 500 E Jesus disse assim Você respondeu bem Está vendo essa mulher, Simão? Você está vendo o que ela está fazendo? Pois eu entrei aqui na sua casa e você não me deu nem água para lavar os pés Mas essa mulher está lavando os pés com os meus pés com as próprias lágrimas Derramou um perfume caro e ainda enxugou com os seus cabelos Ela me ama muito porque os seus muitos pecados foram perdoados Mas quem acha que não tem tanto pecado assim ama pouco Jesus olhou para aquela mulher e disse assim Os seus pecados estão perdoados Quando Jesus falou isso as pessoas que estavam lá naquela casa pensaram assim Quem esse Jesus pensa que é para perdoar pecados? Só Deus pode fazer isso Elas não entendiam que Jesus era Deus que Ele era o Filho de Deus que veio a este mundo para salvar e perdoar pecados E Jesus ainda disse assim para aquela mulher A sua fé salvou você Vá em paz E ela saiu daquela casa muito feliz porque os seus pecados foram perdoados Nova infantil Só Jesus salva e perdoa pecados E assim como Jesus perdoou os pecados daquela mulher Ele também quer perdoar os seus pecados Mas para isso você precisa reconhecer que você é pecador Que você já nasceu com um pecado no seu coração e que só Jesus salva e perdoa pecados E você pode fazer isso com uma oração muito simples Eu ajudo você Você pode falar assim Senhor Jesus Eu sei que sou pecador Mas eu não quero mais viver pecando Me ajuda a te obedecer Seja o meu Senhor e o meu Salvador Amém A Bíblia diz que quando você faz essa oração Jesus entra no seu coração e os seus pecados são perdoados Assim como Ele perdoou os pecados daquela mulher Deus quer que você lembre sempre dessa lição Repete comigo Só Jesus salva e perdoa pecados Para isso você precisa fazer como aquela mulher e reconhecer que você também é pecador Que lição maravilhosa E Jesus ainda tem muito mais para ensinar para a gente Por isso que você precisa continuar ligado no Novo Infantil Tchau